A receita de hoje é um pudim de milho que não leva ovos e também não vai ao fogo, delicioso e super cremoso. Só que antes de você conferir, eu preciso te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. A gente posta receita toda semana e eu posso te garantir, é uma melhor que a outra. Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade porque assim que a gente postar o vídeo você já é o primeiro a assistir. E junto da sua inscrição eu preciso muito do seu like e do seu comentário que ajuda demais o nosso canal. Espero contar com a ajuda de todos vocês e agora para conferir é só ficar comigo até o final e bora para a receita. Gente, o pudim de hoje é muito, mas muito fácil e também muito saboroso. Só que antes de a gente começar a preparar o pudim, vamos primeiro preparar a calda. Então em uma panela a gente vai adicionar uma xícara de açúcar e daqui já vamos direto ao fogo. Aqui a gente vai deixar em fogo baixo até derreter todo o açúcar. Primeiro vai virar caramelo e depois eu volto para a gente acrescentar a água. O açúcar começou a derreter, então eu mexo de vez em quando só para ajudar no processo. Pronto, aqui o açúcar já derreteu completamente, não tem mais nenhum gruminho de açúcar. Já virou caramelo e para virar calda a gente vai colocar meia xícara de água aos poucos para não se queimar. Então coloca um pouco, mexe, coloca mais um pouco. E o fogo sempre baixo. Pronto, aqui eu vou deixar encorpar mais um pouco para depois a gente desligar e colocar na forma. Espera só mais dois minutinhos para poder desligar. Já passou tempo suficiente no fogo, a gente desliga e já coloca direto na forma. Não precisa colocar tudo, reserva um pouquinho para quando a gente desenformar o pudim, colocar por cima. Vou deixar essa quantidade para a gente depois colocar no pudim quando a gente desenformar. E aqui eu reservo e a gente vai bater o pudim agora. Antes de bater os ingredientes do pudim, a gente primeiro vai ter que hidratar a gelatina. Um pacote de gelatina, 12 gramas. E aqui eu tenho 5 colheres de água. Vou misturar. E vou deixar hidratando. No liquidificador, a gente vai colocar 400 ml de leite. Com uma latinha de milho. E vamos bater por um minuto ou até triturar bem todo o milho. Milho bem triturado. Agora a gente vai peneirar. Vou peneirar porque eu quero um pudim bem lisinho e queimoso. Já peneirei bem o creme de milho. E agora a gente vai pegar a gelatina que estava hidratando e vai dissolver no micro-ondas de 15, 15 segundos. Ou para quem não tem micro-ondas, também pode fazer em banho-maria. Pronto, gelatina dissolvida. Para mim, 15 segundos foi suficiente. Então a gente volta para o liquidificador. Coloca o creme de milho. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E a gelatina dissolvida. E agora a gente vai bater por mais um minuto. Pronto, já misturou o suficiente. Aqui com a forma, melo um pouquinho assim das laterais. E agora a gente coloca a nossa mistura. E agora é só a gente levar para a geladeira por três horinhas. E depois a gente volta para desenformar e fazer aquela degustação maravilhosa. Gente, voltei. Já se passaram as três horinhas. Então o pudim já está consistente. Passei a faca aqui ao redor. Já dá para perceber que ele está bem soltinho. E aqui a gente vai desenformar. Hora da verdade. Ficou lindo? Maravilhoso! Já tiramos aquela bela foto. E agora é a hora da gente cortar. Cremoso já sabemos que está. E agora que eu não sou boba nem nada, aquela calda que a gente guardou, olha só a consistência dela. Depois de fria, fica perfeito. A validade dessa calda na geladeira é de 30 dias. E agora é a melhor parte do vídeo. Deixa eu cortar aqui bem de pertinho. Delícia! Perfeito! Sempre arrasando. Geladinho. Maravilhoso! Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por ter ficado até o final. Antes de sair do vídeo, deixe seu like que ajuda demais o canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito, porque a próxima receita é ainda melhor que essa. E ativa o sininho, porque assim que a gente postar o vídeo, você já é o primeiro a assistir. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E estou te esperando aqui nos comentários. Delícia! Tchau! 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 Tchau!